Olha isso, tá doido, moço. Nossa, tem uns 100 metros, né? Tem. Já parou de um bolo e trouxe aí. É que eu já corro pra lá, meu filho. Corre, meu filho. Putz, vai, ponte o caminhão. Meu Deus, você me empatou. Nossa! Quando eu comecei a ir, ele tirou a carreira, meu filho. Ixi. Tava pensando em sair ali, mas aqui não tem uma coisa também. Entendeu? Cuidado aí. Cuidado aí. O nosso cara tá rompendo ainda, hein? Cuidado aí, cara. Alô? Pessoal, bom dia. 14 de 1 aí, 2022. 11 horas da manhã. Restaurante Siribi. Tudo parado, viu? Desbarrancou aí, ó. A pista cedeu. Passa nada. Passa nada, viu? Tô descendo aí, justamente agora. Ó. Tudo parado. Ó. Pegar ali caindo, ó. Tá vendo? Lá vai descendo o barranco aí. A pista tá aí, ó. Fechado os dois sentidos. Tanto pro Vale do Ars, quanto pro Belo Horizonte. Ó. Pratera da porra, ó. Olha lá, moço. Aqui, desceu, foi ali. Desceu, foi ali. Desceu, foi ali. Pera. 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 Olha esse. Tá duro, moço. Nossa, tem uns 100m, né? Tem. 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 Pra parar do morro que você... É que eu já corro pra lá, mano. Corre, moleque. o caminhão eu tô aqui começa aí ele tirou a carreira vixi tava pensando em sair ali mas aqui não tem um coigo também tomo cuidado o ativante tá rompendo ainda hein tomo cuidado aí cara falou uau